Agora eu vou estar mostrando pra vocês que aconteceu muito aqui por causa desse tempo frio, como saber se o ovo, se o filhote tá vivo dentro do ovo ou não. Eu até separei aqui, ó, esses dois ovinhos. Esse aqui é de Agapurne, volta aqui, hein? Esse aqui é de Agapurne e esse aqui é de Calopsita. Olha a diferença aí de tamanho. Pra você saber se o filhote tá vivo lá dentro, é muito fácil, ó. Tá vendo que ele não tá vermelho? Ele tá marrom. Ó, ele tá marrom. Cês viram lá que isso que tava com o filhotinho? Aí, ó, ele tá marrom. Marrom com amarelo. Aí o filhote tá morto aqui dentro, cê pode descartar o ovo, tá? Não vai nascer, cês não precisam se preocupar. Ali, ó, infelizmente. Cê pegou o ovo, gente, não tá vermelho, ele tá marrom dentro, o filhote morreu. E esse aqui é outro, esse aqui vai dar pra ver melhor, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Ele fica marrom. Não fica vermelhinho com as veinhas, ó. É um bebezinho morto aqui dentro. O porquê tirar? Que o casal vai ficar lá chocando, 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 na esperança de nascer. Ele não vai nascer, você só vai desgastar o casal, gente. Então, tira, tá? Pode tirar. Esse ovinho aqui foi de um casal aqui que eu tenho que abandonou o ninho. Fica marronzinho. E esse ovinho aqui é de um casalzinho que eu tenho aqui de agaparnia. Eu vou até filmar isso pra vocês. É daquele ali, ó. É dois roseicólios cobalto. Esse aí é o papai. E aí, no ninho, é a mamãe. É a Sonic e o Lelo. Eles estão, inclusive, com o filhotinho aqui e ainda tem um ovo. Vou tirar aqui e mostrar pra vocês. Opa. O tamanho das crianças. O que é o ovinho aqui que eles saíram? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aí no canal. Curtiu o nosso vídeo. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. E até já. Tchau. 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 Tchau.